Ok, a Aglaia, a Inquisidora, chefe de estado, bababá, bababá, eu sou responsável por tudo que acontece nessa porra? Talvez. Os doentes são minha prioridade principal, a mulher que espere. As vacas que mais murgem são as que dão menos leite. Ei, limpe o canto da boca, você está babando, viu, hein, que durante o meu lambibotos, pessoal, imediatamente, vai pro inferno. Amigo, calma aí, que eu tô acabando de... peraí. Dei uma cuidadinha aqui no menino, meu assistente, vou dar uma cuidadinha no Notkin, que ele acabou de se recuperar e já tá doendo de novo. Puta que pariu, quer dizer, na verdade ele não tá doente, ele tá em perigo. Pelo amor de Deus, ui. Olha só, ele tá todo reunidinho com a criançada aqui. Tá, pelo amor de Deus, Notkin, para de ficar doente. Nossa, que barulhão que fez. Tem até um susto aqui. E você, moleque, tem alguma coisa boa pra trocar? Ah, o mapa da infecção é uma boa. Puta, 12? Ah, não vai faltar. Pronto, aí vai dar pra aproveitar e comprar mais uma. Ah! Pronto, já aproveito e pego duas balas. Ok, agora eu já sei o mapa da infecção de hoje. E essas criancinhas aqui, hein? Esquisito. Deixa eu beber aí uma água. Botar as coisas aqui, tudo direitinho. Ai, ai, ai. A infecção tá comendo minha vida. Eu acho que daqui a pouco eu vou ser obrigada a... Usar um dos popózinhos em mim, alguma coisa assim. Deixa eu só verificar aqui se tem algum... Ok. Uma comida podre. Opa, tô indo pro lado errado. Oh, caceta. Pra cá. Uma reverência a ti, Emshen. Uma reverência, Yagashin. Vê as linhas à distância. Nós a vemos apenas quando próximas. A terra nos diz que as linhas de buraco o levarão a uma grande ira muito em breve. Enfrentarás um julgamento. Para ajudá-lo a oferecermos-te um presente. O nosso silêncio. Que julgamento? Sabes melhor do que eu, Yagashin. Já não há dor o suficiente em tua vida? Eu não sei de nada. Não preciso de conselho da multidão ou do murmúrio dos transeuntes. Ouça o teu coração, Emshen. Ouça aquilo que é importante. A Stipe não mais deseja falar com você nas ruas. Ok. Então, os caras não vão mais falar comigo? Caralho. Depois de tudo que... Eu já fui lá. Tudo bem que eu não consegui salvar o molequinho há tempo. E a Saba morreu. Desculpa, gente. Mas não dá para salvar todo mundo nessa porra. Vai, capela. O que você quer? Nunca abandonarei esse lugar, nem mesmo para visitar alguém. Minha mãe nunca viajava também. Você acha que isso é ruim? Às vezes me lembro de como o mundo extenso é extensamente diferente do nosso cantinho. E mesmo assim, sei muito pouco sobre o mundo. Você por acaso não me chamou? Eu senti essa pontada meio estranha, como se você precisasse de mim. Sim, você tem um coração sensível. Ele nunca mente. Você pode escutar. Você pode mesmo escutar. Digo, não te chamei de propósito. Posso sentir a cidade, tocá-la. Ela canta. E você também ouve a sua canção. Você entende, não? É uma pulsação. Você a sentiu. Diga-me como ela era. Como uma intuição. Aguardam por mim. Preciso ir. Bem, de toda forma, algo terrível está para acontecer. E não há nada que eu possa fazer sozinha. Ninguém ouviria. Não ainda. É por isso que pensei em você, acho. Você é o único que pode levar isso a sério. É sobre a graça, sabe? Ela está totalmente esgotada. Despedaçando-se. E ninguém vê. Ou se importa. Com isso, nem mesmo a própria graça. Se ninguém acordar lá dessa situação, temo que ela vá... Morrer? Não sei ao certo. Não sou uma vidente tão boa ainda. Não sei se ela vira se despedaçar agora. Seria definitivo. Ninguém seria capaz de restaurá-la. Você pode visitá-la? Pode ajudar? E eu tenho escolha. Despedaçando-se. Remendar aquilo que se despedaçou é meu dom. Ok. Preciso falar com a graça. Muito obrigada por me mandar para o outro lado do... Do mapa. Mas antes eu preciso... Espera aí. Primeiro. Melhorar essa minha... E comer. Deixa eu pegar o meu pagamento. Porque ontem eu fiz o meu trabalho direitinho. Menos comida do que eu esperava, na verdade. Mas tudo bem. Não vou reclamar. Opa. Posso falar com essa mulher? Aqui para receber os cupons. Que cupons? Por acaso você percebeu a fome e a desgraça aí fora? Isso se chama condições de emergência. Para ajudá-la a manter um semblante de vida, nossa gentil benfeitora, inquisitora Aglaia Litchi, induziu um sistema de distribuição centralizada de comida em troca de cupons. Isso se chama racionamento devido a baixos do acessamento. Distribuição centralizada? Um pedaço de torrada por pessoa? Não ofereça dinheiro aos comerciantes. Temos ouvidos em todo canto. Você receberá aquilo que a inquisitora julgar ser do seu merecimento. Isso se chama provisões básicas. Vai pegar os cupons ou não? Claro. Quanto cupom? Eu tinha sete. Oito, nove. Recebi dois. Dois cupõezinhos. Obrigado. Espero que cada um dê para comprar um bifão. E aí, Daniel? Nunca sequer soube como ela sentiu. Devo admitir, esta é a última coisa que eu esperava acontecer. Sou um peso morto para ela. Minha expectativa era de respeito, talvez aversão, mas ela me tem como um sonhador improdutivo. Me incumbiu de tomar conta dos cadáveres da cidade, em vez de qualquer outra atividade que eu poderia estar executando. Indiferente, esse trabalho também precisa ser feito por alguém. Um médico não pode se esconder do trabalho sujo. Ela? Está falando da inquisidora? Sim. O que ela quer que você faça? Preciso atender ao problema das valas comuns de uma vez por todas. Ah, e também precisamos escolher qual região da cidade será designada como um novo cemitério, pois no momento que possuímos, recusa a acomodação de novos hóspedes. Recusa a acomodação de novos hóspedes. O que você quer dizer? Você sabe quem admise nisso o cemitério? Um menor. Uma adolescente. Os cretinos que foram encarregados por Saborável de me ajudar. Meus ajudantes. Atenção a minha ênfase nisso. Subordinados. Pararam de trabalhar porque é algo que está incomodando a garota. Estou começando a pensar que uma atrofia cerebral é o que realmente está aniquilando essa cidade. Eu conheço ela, seu nome é graça. Eu não poderia me importar menos. O que importa nesse exato momento é o seguinte. Estamos desprovidos de um local para enterrar os mortos. Ideias? Você é acima de tudo natural daqui? Cavar não é lá muito popular nessas partes. O culto da terra viva. O que resta é o cemitério. Cremação seria o mais óbvio, né? Na mosca, buraco. Se os relatórios de óbitos são confiáveis, as fornalhas da fábrica são espaçosas o suficiente para resolver nosso probleminha. Mas o povo daqui se recusa a queimar os mortos. Se considerarmos essa baboseira um argumento, toda discussão acaba se direcionando para aquela garota maluca. Olha, não faça a mínima ideia do que você quer de mim. De você? Ora, nada. Eu só estava compartilhando. Das autoridades locais, entretanto, quero muito. Quero que se certifiquem que os assuntos funerários sejam supervisionados por alguém acima dos 15 anos e de maior racionalidade. Vou garantir que isso aconteça. Pergunta-me se a ameaça a espreitar é você, Michelle. Não se precipite. Me deixe falar com ela. Inquisidora. Graças a se desperdiçando. Por causa do surto não temos mais mentiros mortos. Os corpos estão amontados. Graças proíbe-se que sejam queimados. Recebi a pensão. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Cara, esse somzão, esse pram, pram. Se não me engano, é feito no efeito. Eu preciso cuidar da Lara também. Preciso dar um remédio pra ela. Pra ver se ela também dá uma aguentada maior. Minha nossa senhora. Olha esse lugar. O que você tá fazendo do lado de fora aí, mulher? Porra. Se a gente não tem cérebro, caralho. Nossa, os loads estão demorando bem mais. Você, Lara. Toma um remedinho aí, fia. Pronto. Não tem nada de novo aqui nas suas coisas que eu posso pegar, não, Larinha? Eita, caralho. Nada. Eu deixei alguma coisa... Opa. Acho que não. Acho que eu já recolhi tudo que tinha aqui, né? Ah, não. Tem um bisturizão. Oh! Ainda tem umas coisinhas boas aqui. Uma gazuã. Ah, era só isso. Tá, tudo bem. Bom, deixa eu salvar o joguinho aqui. Eu tô tentando cuidar das crianças e dos meus amigos o melhor que eu posso. Nossa senhora, olha o estado do cemitério. Olha o cemitério, não. É, praticamente o cemitério virou o teatro, né? Virou praticamente um cemitério essa porra. Ok. Com o que eu tenho que falar? Ah, meu Deus. Cadê o Rubem? Por que ele não tá aqui? Pretende trabalhar hoje, doutor? Quem é você? Grigori Gork. Médico. Um transportador de carvão. Sou o homem dos Caen. Um transportador de carvão? Por que um transportador de carvão no hospital? Eu trabalho aqui, doutor. Não está me reconhecendo? Eu sou um ordeiro. Ah, tá. Assim como todo mundo. Esse sequer é o meu primeiro turno. Eu só não estou com o meu traje de sempre. Debaixo daquelas máscaras existem pessoas normais. Certo, claro. Muitos pacientes morreram na noite passada. Gemeram por um tempo, então pararam alguns momentos depois. Acho que alguns ainda respiram. Largaram os próximos dos cadáveres, contraindo-se. Mal dá pra distingui-los. Vocês transformaram o hospital em um necrotério? Não, levante a voz comigo. Isso é um teatro, não um hospital. E eu sou um transportador de carvão, não um médico. Ninguém nunca nos ensinou a combater a peste. Ela é uma senhora bem esperta. Mistura os mortos e os vivos numa coisa só. Um dia ela é silenciosa, observadora. No outro ela tritura sem. Ela vai triturar o seu povo também. Ouça o que estou lhe dizendo. Estamos dando o nosso melhor. Nossa, eu também não quero falar isso, né? Seu melhor não vale nada. Nossa. Eu podia ter uma resposta meio... Ela não vai triturar o meu. Eu cuido deles. Então, quais são as ordens do dia? Precisamos encontrar sobreviventes nesse triturador de carne e retorná-los aos leitos adequados. Pra ontem. Deixe isso comigo mesmo. Você vai transportar um pouco de carvão, transportador de carvão. Encontrar os vivos entre os mortos, dentro e fora do teatro. Ah, que maravilha. Vamos ver se tem algum vivo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nossa, não tem nada hoje. Opa. Opa. Vou ver para o hospital. Ok. São quatro. Perfeito. São quatro. Nossa. Cadáveres. Ó. Ó. Nem adianta fazer autópsia aqui. Quer dizer, eu poderia tentar aproveitar... Dar medicamento. Esse aqui já está na cama. Ó. Aqui só cadáveres. Vamos ver aqui em cima. Ah, tem mais um aqui. Vá para o seu lugarzinho. Dois. Tá, mas vem um aqui. Ah, praga que ele ia falar comigo. Aqui parece que não tem nenhum. Tá. Ok. Vamos ver aqui. Vou ter que andar por cima. Desculpa. Tá. Nada aqui. Sai. E aqui. Também não tem nada. Nossa senhora. Um pulinho já me dá... Já acaba comigo. Deixa eu dar um... Eu acho que eu vou... Peraí, deixa eu ver. Primeiro deixa eu comer. Né? Botar as coisas aqui em ordem. Abrir espaço pra... Colocar uns órgãos, vai. Vamos lá. Vamos aproveitar que eu estou aqui. Autópsia. Vamos extrair um sanguinho? Vamos. Vamos aceitar extrair um cérebro? Puta, danificou. Merda. Ah, peguei um coração. E... Pronto. Vou vender pro VAR pra ganhar uma graninha. Tá. Agora os outros vivos devem estar... Ui. Caceta. Nossa senhora. Minha sede já era. Já tá indo. Morto, morto. Oh, tem um vivo aqui. Ó, tá mais um. Morto, morto. Ai, ai. Tem criancinhas também. Tadinhas. Mas então. Mas eu também não posso ficar aqui o tempo todo. Eu preciso daqui a pouco cuidar das coisas. Ah, aqui. Aê, movi todos. Ah, melhorou meu respeito agora. Ótimo. Fiz meu trabalho. Como todo bom médico. E agora vamos cuidar do resto das coisas. Achei a menina do popózinho. Do popózinho. Calma, peraí. Ai, 16. 22. Ah, não, 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 não. Calma, 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 calma. Achei. Essa é a menina do popózinho. Menino, você tem alguma coisa? O povo diz que Ana foi ao rio ontem à noite pra afogar ratos. Acho que ela espera se curar. Se curar ou afogar ratos? Ela jogou uma espécie de saco no garganta. Não sei o que tinha dentro. Nós temos um costume, sabe? Para afastar a má sorte, deve-se afogar um camundongo. Pensando ter encontrado a sorte, o problema o agarra pela cauda. Entende? Quando o problema, enfim, percebe que se enganou, a corrente de água já levou embora. Então, ele deve estar se afogando ratos. Mas não acredito nesse tipo de costume. Jogando sacos no garganta? Interessante. Hum. Calma aí, tem muita coisa acontecendo. Deixa eu despejar esse sangue. E já pegar as plantinhas aqui. Tem alguma rara? Opa, tem! Maravilha. Sempre bom ter uma plantinha. Espera aí, gente. Calma, calma, calma. Eu preciso de... Essa é a menininha que tem o negócio. O negócio que eu preciso. Ela que tem o popózinho. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Troca por alguma coisa, molecada. Ai, meu Deus do céu. Bom, isso eu vou precisar também. Pronto. Um peixe. Não tem nada que é tipo inútil para eu poder trocar com a menina? Não, eu não posso trocar com isso. Criançada. Remedinho bom. Não, não tem... Ai, meu Deus do céu. Não tem lixo aqui que eu posso pegar para... Ah, e essa... Ah, tá aqui. Ela tá com o negócio... Cara... Ah, aguenta mais um pouco, menina. Eu vou... Eu vou achar coisa para você em breve, tá bom? Eu vou achar. Ó, você aí, ó. Ô... Bestão. Você tem alguma coisa aqui? Café. Não, a criança não vai aceitar café. Ah, ela não vai aceitar isso também. Ai, que saco! Ai, eu espero que essa criança se mantenha nesse lugar, viu? Putz. A mulher chegou. Pelo visto, ó. Tá com sangue nos olhos. Que inquérito... Esse inquérito dela é loucura. Que números, meus horários de trabalho, quem eu gostaria de me livrar? Sou uma pessoa normal, ordinária. Por que perguntar isso a mim? Eu vivo uma vida boa, justa. Sou um membro produtivo da comunidade. Nunca machuquei ninguém. O que ela disse? Ela é como uma maga. Perguntou quatro questões e anotou três letras. Não faço ideia do significado, mas estou com medo. Acho que ela ainda não te quebrou por completo. Acho que tive sorte dessa vez. Eu sou uma boa pessoa. Uma boa pessoa! Você só está descobrindo isso agora? É elo da corrente? Esse é o nome da pessoa? Preciso sentar. Minha cabeça está zunindo. Agora vejo que sempre tive isso dentro de mim. Sempre fui assim. Me vejo de uma outra perspectiva. Calma, passou. Mas eu tenho minhas crianças. Crianças! Essas mãos trabalham para alimentar... Ah, elo da corrente também é o nome da pessoa. Eu as ensino a serem boazinhas. O que vocês discutiram? Como ela descobriu sobre o furto? Ah, sequer foi um furto de verdade. Eu nunca vou fazer isso de novo. O que ela fez com todos vocês? Ih, a mulher é toda... Olha quem está aqui! Pera aí! É você. Você é um companheiro de viagem ou é um cara aleatório? Pera aí, calma. Ela tem um toco de imaginação. Não que lhe falte completamente, sabe? Ela é talentosa. É aí que está o perigo. A inquisição só pega os talentosos. Procuram por crianças com potencial e então as ensinam a procurar brechas. Procurar por brechas? Não se pode ser o criador e o crítico ao mesmo tempo. Para produzir grandiosidades, é necessário ignorar os pormenores. Opere em golpes mais amplos. Não seja tão detalhista. Mas inquisidores penetram em tudo como o vinagrem. Como o vinagre? Arrastam-se nos mínimos detalhes. Eles encontram uma mancha, um defeito, então espreme até tesourirem tudo. Não é assim tão fácil me espremer. Só espero que essa puta não rele no meu irmão. Relaxa, ela não morde. Espere e verás. Acho que ela também vai precisar do nosso poliedro? Ela deve. Concordo. Fico pensando em como você se comportaria no interrogatório. Por volta de 80%, 85% talvez, se ela esteve na capital no mês de maio, poderia ser maior. Mas aquela história com o pássaro... Que história é essa? É assim que eles costumam chamar essas pessoas especiais. Eles tinham uma maneira muito particular de espalhar informações falsas através de uma espécie de reflexão. Foi ela, a Glaia Litch, quem inventou esse processo. Enfim, logo após isso, ela foi para a lista negra das autoridades existentes. Muitas pessoas também foram expurgadas do governo. Então você a conhece? A Glaia Litch? Enquanto inquisidora, você disse, eu não sei. Você mencionou ter trabalhado para a inquisição? De fato, conduzi um ou outro serviço. Pequenas tarefas, para ser mais exata. Mas isso não significa que eu compreendia. Nem significava o contrário disso, na realidade. Você verá com seus próprios olhos em breve. E se não ver, irá sentir. Você é do tipo que pensa com o coração. Mãos, não o coração. Mas de toda forma, fica lusongeado. E você, Mark? Ela fez um exemplo ao Puneo Santos. Aquilo foi apenas um prólogo. Ah, bom saber. Ah, então você também foi convocada para esse espetáculo? Eu... Não chamaria de convite. Uma performance marcante requer uma entrada notável. Entrada? Sinto que vou sair daquele lugar na primeira oportunidade. O mundo todo é um palco. Às vezes até um pátibulo. Prevejo uma experiência ímpar. Estamos prestes a apreciar uma performance estupenda de uma só mulher. Sugiro que você preste bastante atenção e capture suas técnicas. Pode lhe ser útil. Os inquisidores são atores? Sem a menor das dúvidas. Todavia, o papel dela é intricado. Improbo. Então, esteja preparado. Improvise. Tente um ou dois dos seus artifícios. Tente descarrilhá-la com seus mirabolantes fluxos de pensamento. Você sabe como funciona. Esse foi um elogio tão insincero que pude percebê-lo no ato. Já improvisei uma ou duas vezes nesse meio tempo. E sim, acho que vou passar agora. Ok. Vamos entrar então. Vamos ver quem é essa garota. Essa mulher. Que os homens querem que pisem nas bolas dele. Não é assim? Não é esse o fetichão? Nossa. Esse barulho é da catedral? É dela. Quando eu trago os esforços da possibilidade em um mapa. Eu me encontro para um erasor. Muito bem. Essa será uma conversa longa. Você deve prestar total atenção. Não é necessário que você diga a verdade. Mas mentiras acarretarão em consequências. Preparado? Não preciso falar a verdade? Como assim? Mentiras são muito mais informativas. Mesmo que a verdade poube o tempo de ambos nós ambos. Podemos começar? Acho que já começamos. Vamos começar com um problema mais clássico. Você empurraria um homem gordo e tóxico na frente de um trem para salvar quatro crianças e serem atropeladas? Isso não é um problema. É uma provocação. Compreendo. Questão 2. Soldados estão prestes a executar suas duas filhas. Se você oferecer uma delas de maneira voluntária, só dispararão contra ela. Se recusar a cooperar, dispararão contra as duas. Sua decisão? Não tenho filha nenhuma. Que tal irmos direto ao assunto? Você é um homem intrigante, Artemio Buraco. Sua fala tem uma cadência singular a ela. Algo raro, sem dúvida alguma. Mas agora creio ter me sintonizado a você. Sabe por que estou aqui? Posso adivinhar. Foi-me informado que você é bem versado no folclore e medicina local, que por sua vez possui suas crenças particulares a respeito do corpo humano. Foi-me informado que você está desvendando uma cura para a doença. Mas visto que não se pode haver uma cura, isso é meramente uma sabotagem. Estou correta? Eu fiz a cura, algumas horas atrás. Estou impressionada? A coincidência é tão perfeita que se torna assombrosa. Buraco, você conseguiu me surpreender. Você a testou? Sim, e funciona. Uma cura para a peste adenose muda muitas coisas, muitas questões de vida e morte, das quais apenas me interessa em quatro. Agora só preciso da receita e do acesso aos ingredientes. Mostre-me. Hã? Quais são os quatro vidros que te interessam? Buraco, você enlouqueceu. Não creio que você entenda com precisão quem eu sou ou o que está acontecendo nesse exato momento. Estou correta? Não me importo! Esta amostra é feita de quê? A sua maior parte, sangue. Infusões herbáceas, mas essas são secundárias. Temos sorte de ser setembro. A época da Twire. Sangue humano infectado? Não, não sei ao que ou quem esse sangue pertence. Se eu não tivesse acabado de te ouvir, Buraco, diria que isso foi uma tentativa de fazer alguma graça para cima de mim. Permite-me reciprocificar, então. Você sabia que todo esse suprício de adivinhar o seu destino é mais do que uma imbecilidade mística? Seu destino foi amputado. Isso eu posso lhe dizer com certeza. Quem sabe? Eu realmente não me importo. Como assim? Você é tão apático assim? Ou é porque você simplesmente é incapaz de compreender o quão doloroso é continuar a ser um fantoche nas mãos daqueles que são mais poderosos que você? O que você está tentando? Eu sempre tento fazer a coisa certa. Não me importo se alguém os questrou isso ou não. O coração é mais inteligente que o cérebro. Você é um tolo. No entanto, talvez você não seja o tolo aqui. Vá, essa conversa está encerrada. Estou vendo um princípio de choro. Me respeite, buraco. Não tolerarei isso. Você deve apresentar-se aqui diariamente. Algum outro gastejo ou estamos entendidos? Tenho mais alguns, mas acho melhor segurá-los um pouquinho mais. A gente se vê. Ah, essa que era a grande, poderosa e assustadora inquisidora? Ah, vá se lascar. Oh, sobe. Vamos subir. Vá se lascar. Deixa eu salvar aqui. Na própria toa, que a própria catedral é um relógio maravilhoso. Ok, agora vamos cair fora daqui. Ok. Ah, pra onde eu vou agora? Ok. Tá, deixa eu pegar um barquinho aqui. Vai ser mais rápido. E esses moleques aqui? Não tem mais como falar com eles. É, não dá, não dá falar com eles. Ai, meu Deus. Oh, você é vida pra caralho, hein? Tem alguma coisa aqui? Não, nada de útil. Vamos lá, amigo. Vamos pra cá. Duas? Ah. Tá custando duas moedas agora? Porra. Ah. E como sempre, eu agi primeiro e pensei depois. Eu fiz uma panaceia. Mas o quê? Que sangue era aquele? De quem era aquele sangue? Pra salvar a cidade, eu precisaria descobrir isso. Caralho. Duas. Duas. Eita merda. O que vai ser mais rápido? Vamos pra cá, vai. Nossa, que dó gastar duas moedas. Talvez seja melhor... Tá. Calma, deixa eu lembrar o caminho. Ok, vamos por aqui. Espero que não tenha muitas... Pessoas querendo me... Atacar. Gritos. Isso aqui não tem espaço. Putz, eu devia ter... Ah, eu devia ter vendido os órgãos pro VAR. Não devia ter... Uma vela. Pera aí. Calma. Uma vela até que é coisa boa. Opa. Ai, meu Deus. Oh, 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 oh. Não, deixa quieto. Deixa eu ir falar com a Ana Angel. Vai aproveitar que ela está milagrosamente viva até agora. Putz, eu vou ter que passar por esse cara? Pera aí, deixa eu beber uma água. Caiu o meu goivinho de água. Caralho. Nossa, eu confundi. Eu achei que era os caras aqui, mas não. É a Ana Angel. Olha o que está acontecendo na casa dela. Caralho. Sai fora, seu verme. Ai, sai, sai. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai. Onde é a casa? Onde é a casa? Onde é a casa? É essa, né? Ufa. Olha, apesar de tudo, esse gameplay... Assim, a Ana vai provavelmente morrer. Ela não vai sobreviver por muito mais tempo, não. Mas, apesar disso... Esse meu gameplay está muito bom. Escute, buraco, estou com problemas. Fui amaldiçoada no dia de ontem. E o que eu tenho a ver com isso? Isso é uma coisa desses carniceiros da Estepe. Seus estripadores. Você é um estripador, então você deve saber como reverter isso. Reverter o quê? Há um homem nessa cidade que pode adivinhar um futuro ao ler em tranhas. Um arúspice da Estepe. Ele disse com os mortos, ou próximo disso, e prevê o futuro. Dizem que ele nunca erra, que tem uma clientela enorme. Bom, cá estamos. Cá onde? Então eu contratei os serviços dele. Havia essa coisa que eu muito, muito mesmo precisava saber. E agora eu fiquei com esse coração. Eu tentei jogá-lo fora, afundá-lo na gargante, no golada, enterrá-lo e tudo mais. Mas ele insiste em retornar. Continuo encontrando em minha bolsa, na minha cama e no meu bolso. Eu simplesmente tento alcançar alguma coisa e... Ah, eu conheço essa maldição. Isso também aconteceu comigo na infância. Eu sou boa, Burak. Eu não fazia ideia de que ele mataria alguém. Eu te suplico, estou basicamente em joelhos aqui. Custa bem, cale a boca. Esse coração seu não pode ser jogado fora, só pode ser trocado. Você está com ele no momento? Sim, segure ele em suas mãos com firmeza. Feche os olhos. O que você vê? Eu vejo meu belo rosto. Não, espere. Eu vejo uma espécie de fuso de fiar. Certo, se eu achar um fuso desses, eu venho aqui para trocar com você. Tá, eu precisaria de um fuso de fiar para trocar o coração com ela. Mas, cara, ela não vai sobreviver. Ela nem sequer vai sobreviver, cara. Nem adianta tentar. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui e ir na casa do Rubin para ver se ele está... Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Espera aí. Pê, 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 pê. Ah, não, não. Eu pensei que era outra coisa. Ixi. Ixi. Caceta. Tá, deixa aí. Vai. Ai, meu Deus do céu. Que saco. Cadê a casa do Rubin? Vou ter a infecção avançando no meu corpo. Avançando, avançando. Mas eu não vou usar um popózinho. Pelo menos não agora. Nem a panaceia. Vou existir enquanto puder. Rubin, você está aí? Você ainda está dormindo? Caralho, você está dormindo até agora, velho. Bom, pelo menos eu salvo aqui. Ok, graça. Que porra é essa? Você. Trouxe mais corpos, se não trouxe. Por favor, pare. Pare de trazê-los aqui. Já há tantos deles. Eu mal posso ouvir. Graça, isso aqui é um cemitério. O lugar dos mortos é aqui. Imagine que 50 pessoas estivessem exprimidas aqui. Você não consegue dobrar os joelhos, virar-se, coçar suas costas, nem mesmo dar com os ombros. E isso por dias. Como você se sentiria? Uma tortura. Eles não sentem nada, garoto. Estão mortos. Não. Se importam. Sim. Ainda sentem. E agora não há mais paz para eles. É tudo o que precisam. Consolação e paz. Ninguém é tão miserável, tão indefeso quanto os mortos. Não consegue entender isso? Talvez sim. Mas os vivos são mais importantes. Não, doutor. Você não acredita em mim, não é? Então vai e escute. Ouça aquelas valas comuns. Simplesmente descarregam pessoas lá aos montes. Calma, calma. Não choque. Isso não é um trabalho muito apropriado para uma jovem. Ai, caralho. E a minha vida... Caindo. Oh! Ratinho! Você é por aqui? O que você quer ouvir, humano? Quantos mortos você acha que tem lá embaixo? Mais do que eu gostaria. Alguma outra pergunta? Os mortos continuam vivendo debaixo da terra ou Graça tirou isso dos sonhos dela? Não, ela não fez isso. Como me livra desses gritos agoniantes? Ah, isso pode ser resolvido. Seria um prazer. Devo dar um fim a esta lotação. Como você vai resolver isso? De forma quieta e razoável. Então, não sou nenhum secretário do conselho da cidade para ficar aguardando suas ordens. Quemá-los. Iria destruí-los. Você talvez não... Vai em frente. Vai em frente para a segurança da Graça. Um momentinho. Mais um... Oh, são tantos. Realmente são muitos. Pronto, está feito. Espere, o que é isso? Resolvi seu problema. Já teve o que queria? Sim, sim. Não vou me contentar com isso. O que você fez? Os que estavam à minha direita, esqueça-os. Não pense neles. Mas os que estavam à minha esquerda, esses estão bem. Entendido, humano? Val, humano. Não entendi nada disso. Ok. Tecnicamente, essa seria a vala comum. Né? Quer saber? Não sei o que você fez. Também não me interessa. Ó, Graça. Resolvi o problema, eu acho. Nem precisa de dar muitos passos. Ótimo. Adoro quando é... Eu adoro quando é fácil. Deixa eu ver. O que foi aquilo? Uma alucinação? Ele simplesmente devorou os mortos? Como exatamente? Que tipo de truque é esse? Será que eu fiz merda? Está mais quieto. Então, feliz agora? Estão assustados. Sinto que algo terrível aconteceu, mas não entendo. Estão tão quietos. Mas eles pararam de falar comigo. Sabe algo sobre uma criatura que vive debaixo da terra? Que parece com um rato? Não há criaturas debaixo da terra. Só a terra. E os mortos viram da terra. A terra e os mortos são a mesma coisa. Conectados pela vida e passeiam juntos. Oh, oh. Parece que cometi um engano. Eu não sei exatamente o que eu fiz. Os mortos não sufocam mais graça. Ela não está feliz com isso. Mas estou tranquila por tê-la ofendido. Ao menos ela está viva. Olha. Ana Angel. Ninguém pode afastar a mão. Só precisa de um fundo de fiar. Ó. Falou com a garota. Como ela está? Do mesmo jeito de sempre, acho. Vou tirá-la de lá. O conselho da cidade está pronto para arranjar um lugar regular para ela viver. Ah, bom saber. Então, posso levá-la? Sim, é a coisa certa a se fazer. Oh, meu Deus. Será que vai dar alguma merda? Será? Será? Está fora do alcance deles agora. Independente de continuarem a ser amontoados. Ela foi afastada do cemitério. Tá. Bom. Problema resolvido, certo? Mais ou menos. Eu estou morrendo. Ai, ai, ai. Agora eu preciso ir lá longe. Vai, vamos lá. Força, força. Um minotauro. Um minotauro. Mas amanhã também serás. Então, nada mais será reparado. Amanhã eu vou quebrar? Por que diabos eu iria? Porque és filho de Isidor. As cargas que um dia repousaram sobre ele agora pedam sobre teus ombros. E tu, tão pequeno ainda és, que a mãe Bodo nos ajude. Você sabe o que é o Mudurg? Uma tragédia terrível. Muitos mortos. Ah, que ótimo. Vi essa doença antes. Teu pai fez tudo certo. Daria minha honra e vida para que isso não se repetisse. Mas já que aconteceu, vamos usar essa tragédia em nosso favor. Em nosso favor? Do que você está falando, Tange? Nosso povo tem sofrido todos os anos para que assim a cidade crescesse. Ela foi levantada nos nossos ossos. Agora é o contrário. A cidade sofre. Nosso povo resiste. É hora de reviver a estepe. Bicará, o que precisamos agora é de união. Não desdiscórdia. Um momento, parente. Peço para que olhe com atenção. Não a mim. A terra. As linhas nos trouxeram a este fincado canto. Não gosto disso. Então, porque antes que pergunte qualquer coisa, diga-me. Por que viesces? Estou fazendo uma cura para a peste arenosa. Preciso de sangue. Um sangue diferente. Refere-te à medicina de sangue? Ótimo. Bom, eu sou o capataz abatedouro. Minha vida é sangue. Taliei mais tolos do que tu podes ver em toda a sua vida. Meu braço se submerge em sangue até os cotovelos. Minhas pernas até os joelhos. Então, de onde ele vem? É o sangue do Durg? O que é, afinal? Isso é complicado de explicar. É melhor que tu vá e veja. É necessário que tu me acompanhes ao abatedouro. Então vamos. Você é o capataz abatedouro, afinal. Quem vai te impedir? Não se trata de algo tão simples. Reunirei as pessoas. Abrirei a entrada. Mas isso leva tempo. Descobriremos como o sangue escorre de lá. Quem poderia imaginar? A orelha sangra. She can sangra. Isso é estranho. Havia muito sangue aqui? Preciso entender que tipo de sangue é esse. Você pode me contar? Deixe-me pensar. Você não parece muito bem. Será possível que você também não seja infectado? Ela é um heralto da lei. Agora e fim, chegamos no momento em que deidades começam a morrer. Ok. O que um tendão soube de um corpo? O que um homem sabe de uma cidade? Interessante. O que queres tu, parente? Conte-me. O que nessa terra te conduz? Nossa senhora, honestamente... Honestamente, eu não dou a mínima para esse surto. Eu quero saber quem matou meu pai e me vingar. Reduzo-me a ninguém. A unha da Stipe. A mancha na sua pele. O que posso fazer? Suas perguntas, palavras devem ser dirigidas a Stipe. Mas é preciso aprender a falar com eles. E tal habilidade tu não possui. Como se fala com a Stipe? Sequer meu pai conseguia. A Stipe é uma fera de um coração e várias cabeças. E essa fera ainda não conhece a tua maestria. Ninguém levaria tuas questões a sério ainda. Por que não? Claramente me trato com respeito. Não. És um estrangeiro a eles. Talvez Tiche te levaria a sério. Mas até disso duvido. E para eles, ao povo, tu és ninguém. Calai lá. Vou falar com o Tiche, então. Tiche desconhece das linhas. Conflita-se ao escolher uma ou outra. Teu pai era dono de grande habilidade. Ele conhecia as linhas muito mais do que eu. E mesmo se dá contigo. Teu coração escolhe com acerto. Tiche que o reconheceria. Falaria contigo em nome de todos os Katanguei. Eu o apoiaria e explanaria tudo a ele. Mas não me deixariam ainda entrar o termiteiro. Ah, é óbvio. Eles saem em quarentena. Atiraram contra mim com um rifle. O projeto se alojou debaixo das costelas. Não há nada que eu possa fazer agora. Desde quando usamos armas? Que insano é esse homem de primeiro... Que insano de um homem primeiro agarrou uma faca? Como pretende dar continuidade da vida nesse lugar depois de algo como isso? Eu não entendo. O que posso fazer? Posso dominar seis indivíduos apenas com meus punhos. Mas não posso atirar. Deixe-me ver seu ferimento. Sou um cirurgião. Sendo assim, não. Eu mesmo sou um Yagashin. Vou sobreviver. Faça o que deve ser feito. E faça rápido. O que deve ser feito? Deves adentrar do termiteiro. Tu encontrarás um caminho. Busca o chefe Tui-Tin. Precisamos nos dotar de poder sobre este tipo. Para assim estabelecer um tratado. Milhares de pessoas habitam o termiteiro. A cidade dos Olguinsk. A cidade dos humanos está morta. Adentramos o labirinto. Então emergiremos mais uma vez. Conquistando o que a nós pertence. Compreende-me? As Pina, Saba, queria a mesma coisa. Há tão poucos de nós, Artem, filho de Zidor. Não entendes tu? Que apenas poucas centenas de pessoas no mundo sabem a nossa língua? Que apenas poucas dúzias se recordam de nossas histórias? Que menos de uma dúzia com o delas consegue interpretá-las? Tá aí, está lá. Uma garota na lista do meu pai. É por isso que irei. Se o povo não te aceita, é o nútrio. Como podes tu em nos entender? Como podes tu aprender nossa energia vital? O conhecimento da terra é insignificante. Se estiverem sozinhos. Quando confuso estás, incapaz de compartilhar sua responsabilidade. Nós somos todos responsáveis. Funda-te com a Stipe. Funda-te com a terra. Então falaremos, parente. Eu entendo, parente. Encontrarei o assassino do meu pai. Então juntos buscaremos vingança. Posso falar mais com ele? O que acontece fora, não é uma preocupação de nós. Ignore esse ferimento, parente. Vai e faça o que tem que fazer. Você tem onde ficar? Não sou humano nenhum. Sou um touro. O longo é minha casa. Portanto, enquanto o voo estiver fechado, aqui ficarei eu. Quer saber? Vá para a casa do meu pai. Ela está vazia. Ninguém vai te incomodar. Você pode descansar lá. É, para eu não ter que vir aqui para falar com você. Estás a me oferecer a tua própria casa? A casa do meu pai. Vocês dois eram amigos. Ele também faria isso por você. Tu realmente é capaz de sentir as linhas, Katanguer. Suponho que eu deva novamente visitá-la para se recordar e suportar a dor. Vá, parente. Vai, lhe gata, Katanguer. A propósito, me diga uma coisa. Você estava procurando pelos bois míticos da Stipe, os aurochs? É verdade que eles estão extintos? Eu estava procurando pelos tolos antigos. Os odongues disseram ouvir seus mugiros à distância. Eles estavam enganados. Caminhei pelos estepes por muito tempo. Não há mais tolos antigos. A cidade os devorou, assim como nos devora agora. A Stipe, os Katanguer. Não deixem que a perda deles seja em vão. Vá ao labirinto. Ok. Estou indo. A filha de Chi está lá. Preciso vê-la. Acabou? Nossa senhora. Cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que usar uma cura. Não vai ter jeito. Senão, já era. Senão, eu não vou ter como sobreviver. Cala a boca. Puta que pariu. Caralho, eu quase morri. Ai. Pronto. Usei a cura. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Nossa senhora, consegui. Agora eu só preciso sobreviver à fome. Que legal. Agora eu só preciso sobreviver à fome e mais outros probleminhas. Guarde sua bolsa de moedas, estripador. Não negociamos com dinheiro mais. Sim, eu sei. Usamos misericórdia agora. Ok. Seis. Nove. Que maravilha. Que maravilha. Olha quanta coisa dá pra comprar com isso aqui. Fica com o troco, minha filha. Ah. Agora eu tô um pouco melhor. Nossa senhora. Olha como tá a minha vida. Bom, agora eu não tô mais com a infecção. A minha vida não vai me ficar caindo. Mas mesmo assim, cara. Olha só o troco que eu tô de vida. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu salvar. Por ver as dúvidas, deixa eu salvar lá na casa do inútil, do Rubin. Aqui. Deixa eu salvar aqui, só pra garantir. Ai. Nossa senhora, vocês viram, né? Nove cupons. Na verdade, oito. Só deu pra comprar um bifão que só vai me manter alimentada até mais um pouquinho. Só. Dorme aí, Rubin. Vai, fica dormindo aí. Revirar. Ah, foda-se, cara. Que ótimo. Nossa, não tem nada nessa porra. Eu tenho uma gazua, pelo menos? Tenho. Vamos lá. Ah, tá tudo aberto. Não precisa usar gazua nenhuma. Você tá brincando comigo que não tem... Se for de imunidade, até que é bom. Ninguém se importa. Ok. Deixa eu maneirar, porque senão eles já vão começar... Nossa, o que é esse armário todo? Nada. Eeeeee. Não consegui nada. Ah, que bosta. Bom. Vamos logo aqui pro tremiteiro. Tentar resolver esse pendenga. Olha o barulho de touro. Ai, meu Deus do céu. Sai. Sai. Puta que pariu. Tenho outro aqui. Corre. Peraí. Deixa eu beber uma água. Corre, filho da puta. Corre. 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 Puta, se eu tomar uma porradinha, eu já era. Corre. 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 Ah! Nossa, consegui. Ah. Caralho. É. Sete mil mortos em torno disso. Estão todos nesses sacos? Sim, não vejo tantos cadáveres desde a Batalha dos Riachas. Há sobreviventes? Não consegue ouvir os gritos? Deve haver, mas provavelmente pouco importa. Você lamenta por eles? Diria que mereço mais piedade do que eles. Essa é a minha sentença de morte, acredito. Mas estranhamente, são eles quem ocupam meus pensamentos, mesmo que suas salvações já sejam inconcebíveis. Uma sentença de morte? Por quê? Sou uma inquisidora. Existo para solucionar problemas claramente definidos. Se essa cidade sobreviver, assim sobreviverei eu. Essa missão é minha última chance de provar que sou útil. Caso eu fracasse, vamos dizer que a opinião geral sobre mim não é das mais favoráveis do momento. Minhas previsões apontam leniência zero. Isso significa que o termo inteiro está liberado, então? Os sobreviventes podem sair? Não, ainda não. É cedo demais. Por quê? Nossa responsabilidade não reside na cidade, mas no mundo geral. Atualmente seguro por nossa quarentena. E essas pessoas não permanecerão na cidade, muito pelo contrário. Se espalharão. Eles são vinculados a essa terra. Você está errado. Eles têm uma conexão... Eles não são vinculados. Eles estão com uma conexão muito forte. Vou pensar nisso, mas não mais confiarei nas garantias do Zolginski. E quem mais poderia me fazer outras? Você, como a palavra, Emichem? Talvez serei eu. Por outro lado, espere. Não me interrompo. Estou pensando. Ótimo. Faça como desejar. Estou liberando os guardas. O portão será aberto. Creio até mesmo saber uma melhor forma de botar essa carta em jogo. Não entendi como... Ah, você sabe. Não, esquece. Precisamente. Vou agora. Onde você vai? Lá em cima. Encontraram o chefe. Não perca seu tempo. Tch está morto. Entretanto, fiquei sabendo que a filha dele sobreviveu. Tch morreu? Isso te surpreende? Não, mas é mais um elo que se quebra. Mais uma vez me encontro com perguntas que ninguém pode responder. Ah, nossa. Está difícil conversar aqui. Nossa, até os Odongos que deviam ser imunes morreram também. Olha. Para de perrar, gente. Não adianta mais nada, não. Nossa, onde é que eu tenho que entrar? Espera aí. Aqui. Não? Onde é que eu tenho que ir? Não é mais para cima. Mais para baixo. Mais um lance baixando. Mais cadáver. Gente, onde é que eu tenho que ir? Não lembrava desse termo que eles é tão grande assim, não. Bom, mas convenhamos... Ah, ali! Convenhamos que esses gritos estão mais impressionantes do que os outros que eu ouço nos... Ah, tem duas portas abertas. Ah, mas é essa aqui. Oi, gente. Salvar aqui. Aí está você. Tanto barulho. Meu pé dói. Pés, os pés estão bem. Que tal o resto de você? Tríspas e chicletes também, porque eu estava mastigando resina e porque eles não me dão nada de gostoso mais. Trouxeste algo de gostoso? Não, eu não trouxe nada gostoso para você. E que tal o tipo de humano és tu? Por que viesse aqui? Diga, pequena. Você sai desse quarto? Sabe o que está acontecendo lá fora? Não, eu não vou me deixar ir embora. Mesmo que eu seja superiora e devam me escutar. Mas ninguém escuta. Tem pouco brinquedo aqui. Muito chato. Lá fora é mais legal? Não muito, na verdade. É perigoso, sendo honesto. É bem ruim. Mas eu sou corajosa. Tu não és? Tenho meus altos e baixos. Onde nós vamos? Chequen é? Prometa-me que é chequen. Bicará. Ai, que ideia linda. Por que ir a chequen? Ela está abandonada. É espaçosa. Todo mundo vai achar um lugarzinho lá. Não precisamos de muito espaço. Eu vou abrigar você. O resto da gente vai também? Não, você e você sozinha. Sozinha? O que quer dizer? Não entendo essa palavra. Bem, consegue contar? Ai, quantos dedos estou te mostrando agora? Dez. Não, só um. Ah, que eu estou apontando um dedo só, né? Não, você tem dez. Você tem dez dedos nas mãos. Não é bem assim que funciona. É dez, sim. É a mesma coisa. Como pode me separar dos Katanguinis? A galera, não se corta os dedos de uma mão. Que ideia boba. Sozinear alguém. E me bexer. Nós vamos embora juntos. Aí vamos viver juntos. Não dá pra vivermos aqui. Vai ser lindo. E margou bem. Mas que... Que não é se ela falando pra esse bando de gente? Agora eu entendo o que meu pai queria dizer. Oh, caralho. Oi, um precisou saber sobre o tremiteiro. Nossa, ainda bem então que eu tirei ele dali, porque senão... Opa. Teu rebanho vai bem, Katangueiro. Ouviu o que a mãe disse a ti? Não muito, mas o tremiteiro está liberado. Vocês podem ir. Não, não podemos sair ainda. As portas estão abertas. O que segura aqui? Aquele que nos oprime. Aquele que nos trancou aqui. O patrão. O dono. O bull. O glor do vlat. Convenceremos ele. Conheço uma palavra mágica. Ele nos trancou aqui. Sua ordem destruiu nosso povo. Ele tornou o labirinto em um caixão. O Ikehel. Timada, isso é fato. Querem continuar nesse caixão por mera teimosia? Queremos justiça. Tudo deve ser justo. Tudo deve seguir as linhas. Aquele que nos fez isso contra nós deve vir e testemunhar a consequência de suas ações. Enquanto isso não for feito, ficaremos aqui. Então, vamos fazer o quê? Matá-lo? Queremos olhá-lo nos olhos. Tocar seus olhos com os nossos. Eu vou trazer o responsável a vocês. Bikken, eles levaram... Querem levar nossa mãe? Não pode tê-la. Não terá nossa permissão. Não terá a permissão dela. Eu vou levá-la. Tente me impedir. Quem és tu para nos dar ordem? Não és nosso governante. Vocês não precisam de governante nenhum. Precisamos de pais, ABG. Somos uma família, Katangue. Teu pai está morto. Dishin está morto. E tu recebidas assumir o fardo de teu pai. Mas ainda assim temos nossa mãe. Não abandonaremos. Vocês não são crianças. E vocês não precisam de ninguém mandando em vocês. Não podemos obedecer a ti, Emshin. Nem mesmo se quiséssemos. Por quê? Somos os Katangue, a Stipe. Obedecemos aquilo que possui poder. Enquanto o Gordo Vlad nos dominar, pertencemos a ele. Quando ele morrer, é outro que escutaremos. É outro que escutaremos. A ti. Enquanto a água for botada por um cavaleiro, onde ela vai, só dependerá dele. É isso que vocês querem dizer? Ouviste o que a nossa mãe disse a ti? Uma cabeça não pode ser removida de seu corpo. Ela não pode ser tirada desse lugar sem a gente. Não deixaremos que ela caminhe rumo à morte certa, acompanhada de um estrangeiro. Um corpo é um todo. Meu próprio povo se autodestruindo. Vocês merecem isso. Mostre-nos o que está do nosso lado. Mostre-nos tua faca atrás das linhas. Mostre-me o que sabe cortar. Traga-nos o Grande Vlad. Um ser fraco seria incapaz disso. Só então ouviremos-te. Vocês querem sangue. Porque tem que sempre ser sangue. Caralha. Tá bom, tá bom. Vou trazer o Gordo Vlad aqui pra... Vocês querem matar eles. Eu sei que vocês querem matar ele. Nossa, eu tô caindo de exaustão. Ai que... Socorro. Ah, bom. Você quer me atingir. Minha Nossa Senhora. Você tá vivo? Tá. Vocês estão olhando o que aqui? Nada? Minha Nossa Senhora. Não vai ter... Como? Eu tenho que descansar. Posso descansar só um pouquinho, gente? Por favor. Ah, lembrei de outro lugar que eu deveria ter vindo. Aqui, que é a casa do irmão do... Do cara lá. Do Piotr. O arquiteto. De novo. Se naquele terceiro dia, quando a pandemia começou, eu tivesse seguido as ordens do cara e venho... Ah, vem aqui proteger o cara, não sei o que. Eu teria vindo aqui. Cadê ele? Ih, ele tá mal. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste, não, da escuridão, nem da mortanda que assola o meio-dia. Se lembra desse salmo? Sempre me perguntei por que a peste anda por lá, como se fosse uma coisa viva. Ah, por que estás recitando salmos? Bom, é para ser um canto de proteção contra a peste, assim como mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não será atingido. Já chegou. É tarde demais para salmos agora. Não reza por mim, seu tolo. Reza por ela. Por quem? Você viu? Eu tenho uma segunda filha agora. A primeira está logo ali, às margens do Gorkon. E a segunda aqui do meu lado. Você sabe o que come? Garotinhas? Não sei o certo. Framboês e minhocas, eu acho. Contudo que você tem que mastigá-las e necessidade de comer a elas. Caralho! Sério? Não, imbecil. Pão, carne, leite, vegetais, o que você tiver. Ela me deu uma ideia brilhante. Parar de beber? Não. Por que insistimos em achar que construções tem que ir para cima? Eu quero criar uma grande fissura, buraco. Entende? Como um poliedro. Mas, ao contrário, não para cima. Piotr, durma um pouco. Espere. O poliedro desafia as leis da gravidade. Logo, a fissura iria desafiar plenamente a nossa percepção espacial. Nosso entendimento de cima e embaixo. Consegue me acompanhar? Consegue? Piotr, você precisa descansar, dormir um pouco. É sério. Amanhã, quando estiver com a cabeça mais leve, você desenha essa fissura sua. Uma fissura. Uma fissura genial. É aí que você e Graça se conectam. Ah, Graça, você tá aqui? Caralho! Dizem que é saudável, mas o gosto é terrível. Não sei como cuidar dele. Eu vou te abrigar depois, quando tudo estiver acabado. O quê? A peste. Nunca vai terminar, mas está bem, está tudo bem. Esse Piotr, ele não te machuca, não é? De jeito algum, certo? Não mesmo, ele é uma pessoa viva. E o que isso quer dizer? Ele é real, mas não sei como cuidar dele. Estou acostumada a cantar minhas canções aos mortos, mas não sei o que fazer com os vivos. Eles gostam de canções? Claro que sim, até adultos precisam dela, às vezes. Piotr, ele vai me ensinar. É quentinho aqui, eu gosto desse lugar. Só não fique muito perto dele, está bem? Ele também pode ouvir suas canções de longe, sem problema. Puta que pariu, coitados. Peraí, deixa eu abrir aqui. Piotr, você tem alguma coisa na sua casa que eu posso... Só uma twine e garrapas vazias. Que ótimo. Ai, ai. Ai, 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 gente. Desculpa, não dá para salvar tudo mundo. Vocês já estão ligados, né? Olha aqui a caminha dele, os negocinhos dele. Mais twine. Tituar em tiracilfo à fome. Olha os rabiscos dele. O colher das coisas tudo. Ai, ai. Bom, aqui tem uma caminha. Deixa eu dormir só por uma horinha, gente. Por favor. Ai, pronto. Pronto. Acho que eu aguento um pouquinho mais agora.